Chegou a hora do nosso quadro Brincar, vinhetinha no ar. É isso aí, chegou a hora do nosso quadro Brincar, Brincar e Aprender. E a Camilinha já tá aqui comigo. Camila, bom dia, meu amor. Que gostoso começar já essa terça-feira aqui com você no programa, falando de brincadeira. Gostoso, né? É muito bom. Esse clima de feriado chegando, porque não é brincar com a família toda, de todas as idades. Exatamente. E também já falar pra você que tá aí do outro lado da telinha, pra famílias inteiras, que a brincadeira, ela faz parte do nosso universo infantil, sim, porque é lá na primeira infância que a gente começa a ter o contato com a brincadeira. E nada melhor do que a gente, enquanto adultos, enquanto pais e mães, educadores, também transformar as nossas vidas também com várias brincadeiras, né? Brincar faz bem pra gente, faz bem pra alma, faz bem pra tudo, né, Camila? Brincar é maravilhoso, Carla, porque brincar aproxima, né? Brincar aproxima as pessoas, brincar faz com que a gente perceba e conheça melhor o outro, conheça melhor os nossos filhos, que a gente se perceba melhor também como joga e como reage às diversidades que o jogo nos traz. É verdade. E hoje a gente vai falar sobre os jogos de tabuleiro. Isso. Eu sou fã. É ótimo. Número um dos jogos de tabuleiro, né? Eu amo reunir a família, sentar e passar horas jogando. E isso realmente é uma atividade muito comum pra muitos papais e muitas mamães, né? Isso. É muito comum em algumas famílias e em outras famílias a gente tenta mostrar como é prazeroso, né? Levar essa rotina, levar esse momento de sentar todos juntos a uma mesa. Tem hora pra fazer isso? Isso não. Fica a critério de cada família, fica à disposição do dia inteiro e a pessoa escolher o melhor horário depois do café da manhã, todos sentados na mesa, no caso de um final de semana ou feriado, né? Ou no final da tarde, por que não? É, até porque, Camila, essa semana aí a gente vai ter um feriado inusitado, no meio de uma semana. Uma quinta-feira. Uma quinta-feira. Então, quebra tudo, né? Porque de repente você vai quebrar ali a rotina, principalmente dos pequeninos, porque eles já passam a semana toda esperando ali a aula e tal e você vai trabalhar. Então, o contato com a criança acaba ficando mais pra parte do final do dia ou ali, dependendo do horário do trabalho dos pais de cada um, né? Mas a gente sabe que tem toda uma rotina numa quinta-feira. E aí, na sexta-feira, começa tudo de novo, porque todo mundo volta a trabalhar. Então, a gente tem aí uma parada na quinta-feira. E aí, que tal você aproveitar esse momento, esse feriado, essa parada que você vai ter, essa oportunidade que você vai ter de estar aí com sua família, de estar com teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, com a família inteira? E que tal você aproveitar, passar lá na Brincar, já comprar aí os joguinhos de tabuleiros? Inclusive, você trouxe hoje algumas opções. Algumas opções, até porque, Carla, quando a gente pensa de jogo de tabuleiro, a gente pensa de criança. Mas eu também trouxe várias opções para jovens, adultos. E a gente até brinca, até 99, 100 anos. Então, até a idade que a pessoa realmente sente e brinca e converse, né? Porque nesse momento do jogo de tabuleiro, você pode estar conversando com seus amigos, você naquele momento de encontro da quarta-feira à noite. Então, aí você já leva o jogo e você participa de uma brincadeira, de um bate-papo, não necessariamente sendo crianças. Olha só esse aqui que eu trouxe, chama Tá Na Mala. Isso aqui eles nos chamam a fazer viagens por diversos países do mundo, Dubai, estados como Rio de Janeiro, Los Angeles, Tahiti. E dependendo do lugar que a gente está viajando, a gente vai arrumar a mala, Carla. Agora a gente pensa, ah, mas isso é muito simples, vai para a criança. Gente, tem uns super difíceis e muito legais, Carla, que a gente tem que colocar na mala todos esses objetos e a sua mala fechar. Fechar. A mala tem que fechar. Não é a mala ficar entreaberta, ela tem que fechar. E você tem que ser o primeiro a terminar da turma, né? Então, da rodada. É para qual idade, Camila? Esse aqui, que tem quatro estrelinhas, gente, ele é bem complicado. Você realmente precisa de uma habilidade para arrumar a mala. Então, a gente só lembra daqueles momentos de viagem que tenta arrumar tudo direitinho. Que tenta arrumar para caber tudo na mala, né? É uma diversão, esse jogo. Então, é um jogo muito interessante, que a gente indica bastante, né, para todas as idades. Principalmente a partir dos 10 anos, 10, 12 anos e adultos, que gostam muito desse jogo. Olha aí, além desse jogo, a gente tem aqui outras opções, né, Camila? A gente tem aqui o jogo que chama Dixit. Ah, o Dixit. Esse jogo, ele é encantador. Além das ilustrações dele, eu não sei se consegue visualizar, elas são ilustrações que remetem, Carla, a uma comparação abstrata com sentimentos, emoções, movimentos, né? Então, você vai olhar para uma carta e dessa carta você vai trazer uma informação. Então, eu posso trazer uma passagem de uma música, um poema. Um livro. Então, um livro. Então, por exemplo, aqui ela está caminhando, eu posso dizer uma frase, vou-me embora para a passar, Gada. Sim. E daí a pessoa, todos os outros, vão tentar e todo mundo vai virar a sua carta, vai virar uma carta e todo mundo vai tentar descobrir qual foi a carta que se refere àquela minha frase. Nossa, é um jogo, assim, encantador. Para crianças, as crianças, eu acho que também, esse aqui, a gente vai, não vai remeter muito, tem um Dixit infantil. Infantil, esse é o adulto. Esse formato é mais adulto. Nossa, esse aqui são horas de jogo. Termina o tabuleiro, comece de novo. Ô, coisa boa. Então, é um jogo encantador. Carla, está vendo aqui as imagens, né? Não, estou vendo as imagens aqui, eu já estou aqui, já estou querendo jogar. Porque eu amo jogar tabuleiro, amo ficar lá em casa, sabe? O Arthur Neto, ele tem 10 aninhos, vai fazer 11 aninhos, fez 11 aninhos ontem, dia 2 agora. Ah, pertinho. E aí, ele gosta muito e também é bom para a criançada, porque ajuda também a criançada a desenvolver bastante, né? Desenvolve raciocínio, lógica, né? Desenvolve habilidade, paciência, atenção, de percepção do meio, de percepção do outro e de percepção de si mesmo. Sim, sim. Então, eu vou começar a me perceber, poxa, quando eu perco, como que eu fico? Eu fico chateada, frustrada, mas eu não preciso ganhar sempre, né? Então, eu vou fazendo, vou modulando também as minhas emoções diante de cada jogo. Diante de cada jogo. Tem pergunta para você, Camila, no Instagram aqui do nosso programa. Que coisa boa a gente receber a participação de quem está em casa, né? É ótimo, ótimo. É muito gostoso. Carla, eu tenho um filhinho de 5 anos que ama jogos de tabuleiro. Que joguinho eu posso estar brincando com ele sem peças pequenas? Nossa, olha que ótimo. O cariba que está montado, vem aqui pertinho. Um jogo de tabuleiro maravilhoso. Deixa eu buscar aqui umas cartinhas dele. Ele vem com 8 animais, certo? Cada animal, ele tem uma numeração de 1 a 8. E nós formamos esse círculo, né? Que ele também tem uma numeração de 1 a 8. Qual é o objetivo? Que cada um dos jogadores, a gente vai ter uma quantidade de cartas. E que a gente acabe logo as cartas da mão. Mas, dentro do tabuleiro, o que a gente vai fazendo? À medida que a gente vai tendo, já é animais, uma trinca formada, eu já vou comendo a menor. Então, eu vou começando a trabalhar numeração, cores, lógica nesse jogo. Tempo, raciocínio de tempo, né? Espaço temporal também, porque eu tenho espaço dado, que eu posso comer sempre o anterior. Aí chega uma questão. O 1 vai comer o 8, Camila? Mas o 1 é menor do que o 8. Como que ele vai comer o 8, nesse caso desse jogo? Porque o elefante é o único animal que tem o medo do rato. Então, ele foge do rato. Por isso, ele come o 8. E olha isso, tá vendo? Então, já vai ficar essa dica aí, hein? É o Cariba, chamado Jogo Maravilhoso para Jogo de Tabuleiro. Além desse, tem vários outros lá na Brincada. Corra, o lobo vem, né? Então, tem a historinha dos três porquinhos, um tabuleiro que a numeração é até 5. Então, vai ter a roleta e os três porquinhos vão participar até chegar à casinha. Quem chegar primeiro, se for o lobo ou um dos porquinhos, ganha. Ganha. Então, quando o lobo chega, ele come todos os porquinhos. Quando um dos porquinhos chega, ele salva os outros irmãos. Então, é um jogo muito legal e que é muito divertido. E você vai jogando rápido e a criança quer jogar de novo e diverte toda a família. Ó, maravilha. Tem mais perguntas aí, Camila. Vamos ver aí o que o pessoal de casa está... Olha, meu filho de 9 anos tem TDAH. Tem algum jogo de tabuleiro para ele? Ótimo. Então, o que a gente vai trabalhar com essa criança? A gente vai trabalhar um jogo que vai desenvolver atenção, que vai desenvolver concentração e que vai trazer um fechamento, né? Daquelas informações sem muito barulho, sem muitas outras informações sensoriais. Eu tenho o link, esse que está bem atrás de você, né? Ele vem com cartas que a gente tem o quê? Tem um objetivo de formar percursos. Então, eu fico com a quantidade de cartas e a Carla também com outra quantidade de cartas. E cada um vai colocando de forma que a gente vai fazendo os caminhos para que as minhocas consigam andar sem sair daquele caminho das cartas. Então, ele vai trabalhando o raciocínio. Ele vai ter o quê? Um objetivo a atingir. Então, ele vai ficar com o foco direcionado para aquele jogo. É um jogo muito legal porque ele busca um objetivo final. Entendi. Olha aí, já fica a dica aí para você, tá certo? Então, olha, quinta-feira, como eu falei para vocês, é feriado. Nada melhor do que você já aproveitar, jogar com as suas crianças em casa, sabe? Reunir a família inteira e brincar. Passa lá na Brincar, né? Que tem muitos joguinhos. Inclusive, a gente está vendo imagens aí da loja, né, Camila? Tem muitos jogos, Carla. Muitos jogos legais para levar em viagem. Que já vem latinhas pequenas ou sacos pequenos acompanhando. Que você já tem a facilidade maior de colocar na bolsa, né? De colocar dentro do carro, no porta-luvo. Você já anda com aquele kit completo. Vai passar uma parte da manhã do feriado no restaurante. Já leva alguns brinquedos também, os pokets que a gente chama, que são essas cartinhas. Que daí você já consegue jogar com a criança ou com os adultos, né? No intervalo ali daquele bate-papo. Tem gente também que vai viajar. Exatamente. Já vai aproveitar e conseguir uma folga no trabalho. Quatro dias de folga boa, hein? Quatro dias de folga boa. Dá para jogar muito. Dá para jogar muito. Inclusive, é uma boa diversão também. Por exemplo, quando eu viajo para a praia, a noite, às vezes, a gente fica sem ter o que fazer. Quando a gente vai viajar, né? Ótima opção, ótima opção. Eu já ando com minha malinha. Eu trouxe até minha malinha com os jogos. Então, vai viajar, monta a malinha. Ah, Camila, é muito espaço. Não, então, coloca em sacolas individuais, aquelas sacolas que, às vezes, a gente ganha. E aí, já separa cinco jogos em cada e coloca lá no carro, no avião, no ônibus, em qualquer lugar que facilita o transporte e faz com que todo mundo brinque junto na viagem. É uma diversão, né? É muito gostoso. Muito legal, muito gostoso. E você mexe também com a tua imaginação, você bota o teu cérebro para funcionar. A gente fala muito, inclusive, eu quero falar sobre isso aqui no programa, viu, Camila? Eu acho que é super importante a gente falar sobre essa questão da gente estar usando o nosso cérebro para funcionar. A gente não falava, por exemplo, aquele jogo de caça-palavras, pronto. E aí, tem muito essa questão de uma doença que você sabe que muitas pessoas chegam determinado. Vou até perguntar para a doutora daqui a pouquinho no programa sobre essa questão da memória, da perca da memória, né? Então, assim, acontece muito essa questão desses estímulos com jogos, o quanto que ele é importante para todas as fases da nossa vida. Isso começa mesmo lá no brincar, lá na primeira infância, mas que a gente tem que estar o tempo todo fazendo essas atividades, realimentando essa informação. Porque começa na primeira infância com a ajuda da mãe, do pai, do cuidador, mas depois vai se tornando algo automático ou esquecido. Então, que não se fale esquecido, né? Que faça parte realmente da rotina de todo mundo. Porque essa ginástica mental que a gente vai fazendo a cada jogo, a cada momento que a gente senta para disponibilizar a trabalhar memória, raciocínio e atenção, a gente está fazendo também uma melhora para a gente mesmo, melhorar a qualidade de vida. Com certeza. Então, já fica essa dica aí para você ter uma passadinha lá na loja, que é maravilhosa. Tem um QR Code aí na tela para você também. É só apontar para ele. Para você que tem dúvidas aí, a Camila tem uma equipe incrível lá na Brincar, né, Camila? As meninas adoram receber, adoram explicar cada jogo, cada jogo, novidade que chega, é o momento que a gente senta junto, a gente vai aprender a jogar para que possa passar a todos os nossos clientes. É isso. Obrigada, viu, Camila? Eu que agradeço. Bom feriado para você, tá certo? A loja vai abrir quarta-feira até que horas? Quarta-feira, a Brincar da Nossa Senhora de Fátima fica aberta até as 20 horas e a Brincar na Ilhotas fica aberta até as 18 horas. E abre na sexta, horário normal, tá gente? Sexta e sábado. O feriado vai pular, mas aí na sexta-feira já volta de novo. Já volta todo mundo. Por isso que eu digo, aproveita o feriado de quinta-feira e vai brincar. E esse foi o nosso quadro, Brincar e Aprender. E esse foi o nosso quadro, Brincar e Aprender.